Malásia e o Timor-Leste discutem com o novo produto halal em que são fontes para crescimento da economia. Discussão com o novo produto halal entre o Timor-Leste e o Malásia, em que é a sexta semana e a Timor-Plaza. Ter o Diretor Executivo Trade Invest, Arcanjo da Silva, o objetivo é que a discussão é que o Timor-Leste devemos fazer o produto em que são fontes para crescimento da economia. Discussão e o objetivo é que o Timor-Leste devemos fazer produtos nos serviços halal e que são fontes para crescimento da economia, desenvolvimento da economia, fontes para diversificação econômica. Então, eu vou dizer que a gente tem que fazer o mercado halal, produtos halal nos serviços halal, e 600 e tal milhões de habitantes e a ASEAN, a maioria musulmanos. Também a população indonesa, a maioria musulmana, a Rússia e o Malésia, a maioria musulmana, o Brunei, o Salaam, quase musulmano, então, nessa potência de mercado, o Botel-Leste deve ter acesso. Além da Nemos, Cefi Senyor e Cefi Gabinete Presidente Unidade Consulta no Consultivo até tem, a discussão ne, discutir com a nova implementação de serviços halal e Timor-Leste. Tujuan event ini adalah salah satu inisiatif diplomasi halal oleh Malaysia Yang ingin berkolaborasi terutamanya dengan negara-negara jiran Ataupun negara yang di bawah ASEAN Untuk kita sama-sama berkongsi manfaatnya dari sudut halal Halal itu bukan saja dari Malaysia itu bukan saja untuk makanan untuk orang Islam Bahkan ianya adalah satu ekonomi yang bagus, yang juga lumayan So dengan itu kita mahu kongsikan bersama, bersama kita punya rakan yang baru di Timur Leste Yang kami difahamkan, Timur Leste akan join ASEAN tidak lama lagi So itu adalah tujuan utama kita punya event pada hari ini Discussanya participa direta Husi, Vice-Ministro di Desenvolvimento Rural no-regional Husi Malaysia, no-imbecedor Malaysia yi Timur Leste Equipa Cobertura, Jemen Terima kasih telah menonton!